O acidente foi registrado no final da tarde da quarta-feira na rodovia BR-277. Um caminhão bitrem ficou sem freio, invadiu a pista contrária e atingiu o Fiat Palio com placas de contenda e uma caminhonete Ranger com placas de cascavel. De acordo com a PRF, no Palio morreram o condutor de 57 anos e a passageira de 18 anos. Outro ocupante, também de 18 anos, sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Guarapuava. Na Ranger, o condutor de 56 anos morreu no local. A passageira de 57 sofreu ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital Santa Tereza. O condutor do caminhão, de 44 anos, também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital em Guarapuava. Após colidir com os veículos, o caminhão caiu na ribanceira de aproximadamente 100 metros.